Fala aí pessoal, eu sou o Vinícius, esse aqui é o programa QQ, Jogueiros, Perto de Start. Se inscreva no canal. Fala aí pessoal, isso foi o QQ Games, se você gostou do vídeo, curte aí, compartilhe, se inscreve no canal, curte nossa página no Facebook. Falou pessoal, um abraço pros mano, um beijo pras minas. Falou.